Eu sou, como eu já disse, sou médica veterinária, sou formada na UFRPE, a gente tem atuação de mais ou menos 8 anos na indústria, no varejo, e a gente preza pela segurança e pela qualidade dos alimentos. Só para dar um release rápido para vocês, do que a gente planejou para trazer de conteúdo nessa tarde. A gente tem, para que eu tenho que ter segurança e qualidade dos alimentos, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, quais são os riscos e perigos eminentes, e a gente vai discutir um pouquinho sobre quem é o seu maior fiscal. A nível de definição, a segurança dos alimentos é a garantia de que o alimento tenha a condição necessária para chegar ao consumidor final sem risco de prejudicar a saúde. Ou seja, você cliente, você consumidor, vai numa padaria, vai num açougue, quer comprar um produto de qualidade, não quer um produto estragado, almofado, com cabelo, com um pedaço de brinco, com um pedaço de plástico. Você quer um produto que vai lhe causar, que vai lhe fornecer saúde e vai ser saudável para você e para a sua família. A gente gosta muito de interar nos clientes, nas discussões que são bastante pertinentes para o tema, sobre a cultura de qualidade. O que é isso, cultura de qualidade? Hoje tem uma norma, que é a ISO, que está sendo estruturada, na verdade ela não foi finalizada, ela trata muito sobre isso, cultura de qualidade. E a cultura de qualidade, ela pode ser implementada no fiteiro até uma indústria. É possível se ter e implementar uma cultura de qualidade em qualquer estabelecimento, desde que a gente siga os princípios normativos, que é a forma de facilitar o trabalho, a forma de deixar os valores, os conceitos já instituídos, principalmente valores éticos, de uma empresa determinados para que isso possa acontecer da melhor forma. E isso, gente, é muito importante, porque tem que ser algo direcional. Vem da diretoria, gerenciamento, até a base, todos os seus colaboradores. Acredito que ontem teve uma palestra muito importante aqui sobre a atuação dos colaboradores, a questão da importância, a valorização dos colaboradores. E isso tem muito a ver, a cultura de qualidade tem muito a ver. Se você investe, se você pensa no seu colaborador de modo integrado, isso é muito importante. Para a cultura de qualidade, para o conceito de cultura de qualidade, que é bastante amplo, que é bastante integrado. Então, para que eu tenho que ter segurança e qualidade dos alimentos? Gente, eu até me desculpo um pouquinho pela minha voz, eu estou saindo de uma amidalite, de uma siluzite, e a minha voz está bem falhinha. Daqui a pouco eu vou botar um sprayzinho aqui, uma aguinha, mas está dando para falar tranquilo, está dando para ouvir tranquilo, não é? Eu vou pedir que vocês, se vocês tiverem alguma oportunidade, alguma dúvida, podem ficar à vontade. No final a gente abre também para vocês participarem. Então, eu sou um pouco informal, normalmente a gente é bem informal, mas como a gente está palestrando, eu gostaria que vocês ficassem à vontade para esse tipo de interferência. Para que eu tenho que ter segurança e qualidade dos alimentos no meu estabelecimento? Quer seja na indústria, quer seja no varejo, quer seja no estabelecimento que eu estou gerindo, que eu estou lidando com o alimento. Sejam muito bem-vindos, podem se acomodar. Por quê? O primeiro top, e eu vou falar muito disso, eu acho que a Mônica vai gostar, aí eu tenho que dar importância, gente, aos meus clientes e aos meus colaboradores. Tem sempre uma estrelinha nesses dois fatores. E quando a gente fala de segurança e qualidade dos alimentos, a gente está falando de qualidade, de saúde dessas pessoas, de segurança dessas pessoas. Eu estou pensando nesses dois fatores para esses dois públicos, tá? Inserção e permanência sólida e segura no mercado. Pode ser um estabelecimento que esteja começando, pode ser um estabelecimento que tenha 20, 25, 30 anos. Mas a prezar pela segurança, pela qualidade dos alimentos, é muito importante. Porque você é conhecido pelo que você implementa, pelo que você faz no dia a dia. Você mostra isso. Até utilizando as ferramentas de marketing para mostrar a segurança que você tem no seu estabelecimento. E a gente está sempre nessa parceria também. Quanto à padronização através dos processos. Hoje a gente fala muito de processo. Tudo é processo. Tem que ter planilha, tem que ter registro. Mas, às vezes, as pessoas acham isso muito burocrático, né? Isso é muito chato, tem muito papel, é muito processo, é muito arrudeio para fazer uma coisa. Mas eu posso provar para vocês, de curar mais bem, que os processos são necessários. Por vezes, eles são obrigatórios. Vou contextualizar aí no nosso segmento de segurança, qualidade dos alimentos. E todo estabelecimento, ele tem que ter um controle de temperatura. Eu preciso registrar em planilha ou digitalmente as temperaturas registradas, no mínimo, três vezes por dia. Então, quer seja no teu freezer, quer seja na tua câmara. Preciso registrar. É por isso que o pessoal da qualidade é muito atuante nesse sentido. Essa padronização, ela pode acontecer de forma que você pode ter uma indústria em uma cidade, ter uma filial em outra, ter uma loja em uma cidade em outra, como a gente tem em caso de clientes que tem mais de uma loja, e a gente colocar esses processos instituídos como forma de padrão. O funcionário, se ele for tirar as férias de outro em outra loja, se ele seguir aqueles processos, seguir aquela planilha, aquele treinamento que é executado, ele vai tranquilamente conseguir fazer isso em outra loja. Conformidade com a fiscalização. E aí a carinha desse cara aqui está falando muito sobre isso. A fiscalização, ela é frequente, principalmente aqui na região metropolitana, no Recife. Mas em todo local tem fiscalização, tem uma vigilância sanitária. E aí eu não falo só de vigilância sanitária, vocês vão ver aqui futuramente que tem muita coisa além de vigilância sanitária para regular os estabelecimentos. Afinal, tem que ter normativa. Porque se não tiver normativa, se não tiver legislação para designar como vai ser, de que forma vai ser, quais são os padrões estabelecidos, não vai ter uma ordem desse segmento, principalmente na área de varejo. Principalmente na área de alimentos. E aí eu falo um pouquinho, eu gosto muito de... A gente teve muita discussão com o Mônica, em relação a dizer, Mônica, qual pode ser o tema, o que é que a gente vai discutir. E a gente precisa trazer coisas que são atrativas para o segmento. Como essa palestra é focada também em proprietários, em pessoas que têm poder de decisão, direção na área de varejo, a gente precisa falar muito de um órgão que é muito importante para a gente, que é o nosso bolso. Redução de custo. Eu sou muito datada, eu sou muito taxada pelos proprietários de dizer, doutora, a senhora gasta muito. Mas é qualidade, é segurança dos alimentos. Precisa-se ter um investimento porque é de modo imediato. O investimento, ele vem e ele é com certeza positivo, vocês vão ver. Prevenção de perdas. A famosa quebra. No varejo a gente tem muito essa expressão. E é muito importante a gente prever isso e gerir esses dados, essas informações. Ter isso de modo integrado. O controle de validade efetivo. Minha gente, hoje tem tanta ferramenta para controle de validade, mas infelizmente a gente ainda encontra em inspeções, em visitas técnicas, alimentos vencidos e anos vencidos. Eu já, infelizmente, já encontrei, a gente tem cada rotina. Que bom que a gente vai de modo preventivo. Mas quando a fiscalização vê, aí o problema é mais embaixo. Então o controle de validade efetiva ele deve ser feito numa planilha, num caderninho, num aplicativo. Hoje a gente tem muitas facilidades em relação à parte digital, aplicativos que podem fazer essa gestão. e como é que eu vou gerir essas trocas, essas devoluções? No interação de no varejo, você tem um produto vencido. Você vai ver lá a área de troca topada de mercadoria. Aquilo ali é dinheiro parável. Você tem que fazer essa gestão desses produtos para que isso rode. O interessante é nem ter, claro. E aí a gente já pensa, não esquece, nos zonas, nos poxériores com a fiscalização. Shelf Life. Deu nada a Shelf Life. Eu tenho que entender de inglês agora, pelo amor de Deus. Gente, Shelf Life é tudo aquilo que está relacionado à qualidade do produto na prateleira. Então se eu não tenho uma integração com o meu pessoal de compras, com o meu pessoal comercial, e eu não relaciono isso ao Shelf Life, dá errado. Vou dar um exemplo bem prático. Vou comprar, sei lá, uma carreta de frango resfriado e danado. que é parceiro aqui no Mercado Modelo. Porque o vendedor deu um preço bom, está muito bom o preço, vai ter ação. E aí eu não tenho nem estrutura para fazer isso. Não tenho uma câmara que adeque a minha compra. Eu não tenho nenhuma gôndola de apresentação que adeque isso. Mesmo que eu tenha promotor agindo, promotor repondo, funcionário repondo. Mas eu não dou conta daquele volume que eu comprei. E a gente sabe, por exemplo, que nesse exemplo que eu dei, o resfriado tem uma validade curta. Então eu preciso estar sempre ligada nos nuances que isso está relacionado. A forma que eu compro, a forma que eu armazeno e a forma que esse produto vai ser exposto. Controle de estoque e gestão de compras. Eu acabei de falar sobre isso também, nesse exemplo. Eu preciso estar sempre integrando o meu setor comercial ao meu controle de estoque. E aí a gente conhece a questão, tem todas as gestões em relação a inventário, balanço, preciso entender do meu estoque. Por vezes eu vejo aqui na rotina e o dono liga para o gerente ou então o comercial liga para o gerente. Fulano, quanto é que eu tenho aí de café e sombrais? E aí ele vai dar uma olhada, manda alguém dar no estoque. Se eu tiver tudo isso em planilha, eu vou ter esse trabalho bem reduzido. Então é tudo uma questão de conhecimento, conhecer o teu estoque, afinal, o teu estoque ele é também dinheiro. Com certeza. Valgística é armazenamento assertivo. Algo que está super relacionado. Preciso saber onde eu vou armazenar, como eu vou armazenar, por quanto tempo eu posso armazenar. E essa logística. Hoje a gente fala muito no varejo do delivery. Será que o teu cliente vai estar disposto a receber um produto que não vai ter uma qualidade boa? Pelo menos ele vai comprar uma vez. Na próxima vez talvez ele não compre. Por exemplo, ele vai comprar um hambúrguer congelado e o cara fazer uma rota para entregar para ele e o hambúrguer chega lá parecendo uma papa. porque não está congelado e eu não tenho estrutura. Eu boto numa fiorina, eu boto numa galéia e entrego. Isso é inadequado. São as ferramentas que a gente pode utilizar de modo organizacional e administrativo. Teus funcionários precisam ter visão de segurança dos alimentos. E quem é que vai fazer isso? Você vai ter que treinar os seus funcionários. O teu responsável técnico por vezes existem estabelecimentos que são obrigatórios ter o responsável técnico. Quer seja um nutricionista, médico veterinário. Vai depender aí da posição do FINAI, do CNPJ da empresa. Mas a pessoa responsável, o representante técnico do estabelecimento precisa agir desse modo, treinando a equipe, treinando de modo comunicativo, com compromisso, principalmente liderança. Porque a liderança serve como exemplo para toda a base do estabelecimento. e tem uma parceria muito boa com o RH e DP. Porque eu falo muito de RH e DP. Porque são pessoas que têm aquela comunicação direta. Elas vão ouvir os colaboradores, eles vão ter as tratativas diretamente com a diretoria. Então eu costumo dizer que nesse segmento tudo é muito integrado. Costumo dizer que a gente mexe do estacionamento até o check-out. Do estacionamento até onde se guardam as embalagens. Está tudo no ouvido em cima de qualidade. Os seus colaboradores, ontem teve uma palestra aqui muito massa sobre isso mesmo. Eu queria só pensar quanto a isso. Os seus colaboradores, eles precisam ter adesão. Se você quer ter segurança dos alimentos, os seus colaboradores eles têm que ter adesão a isso. Eles precisam ter essa atitude, que é o que a gente chama na rotina, no dia a dia, de cabeça de dono, de pensamento de dono, de vestir a camisa da empresa. Isso é muito importante. Ter um conhecimento. Como é que ele tem um conhecimento? Através de treinamento. Pode ser um treinamento de 20 minutos ou um treinamento de 12 horas. Tudo bem. Mas o funcionário ele vai entender e ele vai entender que você enquanto proprietário vai ter investido no conhecimento dele. Percepção e consciência tá consequentemente correlacionado. Os dois treinamentos a gente mostra muito a imagem, daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens. E essa conscientização tanto da diretoria quanto da base em relação à consciência, à importância. Por que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo isso? Por que eu tô anotando essa bosta dessa temperatura? Tem gente que nem vai trabalhando no automático e não vai seguindo vai seguindo o fluxo. Aí precisa se entender por que eu tô fazendo isso pra de fato fazer de modo inconsciente. Controle e segurança de toda a cadeia no varejo, né? Os processos falando novamente sobre processos, equipamentos, instalações. é tudo muito chato pra vocês que estão na diretoria, que estão ali no poder de decisão, que estão ali preocupados com venda, preocupados com financeiro, preocupados com boleto, mas isso aqui é muito importante e a gente precisa ter gente pra abrir, pra tomar essa iniciativa e dar continuidade. Então, as planilhas, elas precisam ser instituídas, não pode ser algo formal, não pode ser algo formal, não pode ser algo automático, sabe? Vai preenchendo ali, bota a temperatura, ao invés de registrar a temperatura do dia, eu já vi colaborador fazer dessa forma. Hoje é dia 29, o cara vai registrar a temperatura do dia 1 ao dia 29, naquele minuto. Pra quando for amanhã que o RT vai chegar, vai aumentar a hospitalização, tá tudo preenchidozinho, bem bonitinho, tá, com a deita na mesma cor, até o feriado e o domingo tá preenchido. Então, assim, não vale a pena ter um colaborador dessa forma. Temperaturas, monitoramento e verificação. Quanto às temperaturas, eu preciso reforçar com vocês que, é uma forma de a gente mostrar também pra fiscalização, também pros seus clientes. Que a gente tem hoje, eu sou RT hoje da Quarteiro, por exemplo, que o pessoal tá aqui presente me respeitando nesse sentido. E a gente tem estabelecimentos que visitam, clientes que visitam o estabelecimento pra conhecer os processos, pra entender como é que funciona. A gente tem a autonomia de mostrar, ó aqui, é assim que funciona. Ele faz o controle, ele tem uma pessoa lá diariamente fazendo controle, pra entrar, não é de todo jeito, coloca touca, coloca vental, coloca propé. No mesmo modo, isso é mercado. A liberdade que você vai ter de abrir as portas do seu restaurante, porque hoje tá muito comum, né, se colocar restaurante no varejo, fazer esse agregado, mostrar a tua padaria, poder trazer os teus clientes. Aqui, ó, vamos ver, pode ver, fica tranquilo. E é muito fácil, até a gente vê esse conceito em restaurante, e deixar, é como se você deixasse um vidro mostrando como você trabalha. E se você trabalha com esse tipo de segurança, de qualidade, fica bem mais fácil ter essa credibilidade do cliente. Quando eu falo disso, eu tô falando de sair de realidade atuais, pra ir pra uma realidade bem melhor, de ir além. E aí, talvez você esteja pensando, ah, no meu estabelecimento, não vem ninguém, nunca veio a vigilância sanitária, não sei nem o que é a d'agro, nunca recebi que ele chegue de trabalho, tá tudo certo, tá todo mundo registrado, mas e se? A gente tem que sempre pensar nessas possibilidades. Então, ir além, fazer mais do que o normal, é muito necessário, a gente precisa acompanhar as demandas do mercado nesse dia a dia. Aquele balãozinho em cima do balãozinho é a qualidade, é a segurança dos alimentos. É o plus que você vai ter, é o aditivo que você vai colocar no seu estabelecimento. Eu vou poder mostrar mais, até usar isso como uma ferramenta de marketing, sim, por que não? É... Por exemplo, um estabelecimento que mostra isso, faz vídeo, mostra o teu selo, o teu número, a tua licença sanitária, aqui, eu tenho capacidade, teve um órgão que chegou aqui e disse que eu posso. Então, isso é muito importante e tudo isso é um processo. Perigos e riscos iminentes nesse segmento. O que pode acontecer, se eu tiver um supermercado, se eu tiver um estabelecimento que seja fiscalizado? A gente atua muito nisso. Mas a gente tem que pensar sempre em retomando aí a importância da segurança e da saúde das pessoas que estão relacionadas. Quando acontece um surto, que é quando uma ou mais pessoas têm o mesmo sintoma, uma medida da mesma doença. Normalmente, você é notificado no hospital, numa urgência, numa emergência. E se essa notificação for feita, a Anvisa, através da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, tem a obrigação de ir até o estabelecimento que entrou ali naquele relato do doente, fazer uma investigação estilo CSI mesmo. Vai fazer uma investigação epidemiológica, saber o que é que ele comeu, quando foi que ele comeu, qual foi o horário e vai puxar todos os registros. Isso pode ser um mercadinho até uma indústria. Vai puxar, ver o que é que tem, o que é que se é feito o processo, se é feito o controle de temperatura, se os teus operadores, eles têm o atestado de saúde ocupacional, se eles estão aptos, se teve alguma ocorrência de acidente. Então, assim, se você está pronto para receber esse tipo de investigação, massa, show de bola, palmas para você. E se você não tiver, comece a se preparar. Isso é muito importante nesse sentido, tá? Além do fator de você, imagina um colaborador ou um proprietário de uma empresa se sentir culpado por ter causado a doença em outra pessoa. E, por enquanto, eu falo só de doença, mas a gente sabe que, infelizmente, tem a ocorrência de mortes. Como teve agora algo bem recente, na Bahia, a ocorrência de botulismo, onde duas pessoas morreram acometidas pela bactéria do botulismo no produto de mortadela. Então, quando eu falo de varejo, eu também falo de todo tipo de alimento, produto de origem animal, principalmente. Eu tenho que pensar sempre, gente, na saúde e na segurança dos consumidores e dos colaboradores. Hoje, existe mais de, e são dados de 2020, 2020 foi o mais recente que eu encontrei, e a gente sabe, a gente tem conhecimento de que em 2020 foram feitos mais de um milhão e meio de registro no Ministério da Justiça, do Trabalho, Justiça, em relação a litígios com trabalhadores, reclamações, funcionário que colocou a empresa na justiça. Desse um milhão e meio, 20% é em varejo. Então, é um número bastante significativo, a gente precisa ter essa importância, porque o que mais acontece é nesse segmento, por exemplo, desvio de função, falta de treinamento, falta de fornecimento, DPI, não cumprimento com a carga horária. Quando a gente puxa para a segurança e qualidade dos alimentos, a gente fala muito de controle, DPI, que você precisa treinar o seu colaborador, você precisa dar condições para o seu colaborador trabalhar, principalmente para descansar também, mesmo que seja uma ou duas horas de intervalo, mas a gente precisa ter a disposição de fazer da forma correta. E aí a gente evita problemas com iniciar do trabalho e a gente também preza pela saúde das pessoas que estão trabalhando. Afinal, você não quer de jeito nenhum um funcionário seu afastado, sob benefício de INSS, você vai ter outros ônus em relação a isso. E aí eu estou falando de integridade também, outra vantagem do estabelecimento é seguir as normas de segurança e qualidade dos alimentos. O teu nome, a tua marca, a tua história. Existem muitos estabelecimentos varejistas hoje que trabalham, é o filho, é o pai, é o neto, é o bisneto, é familiar. E é um legado que as famílias têm. Hoje com essa feira com a presença de quase mais de 30 mil pessoas e a gente vê na rotina, no dia a dia que são famílias mesmo. É um avô bem velhinho ali, mas tem uma loja, tem um estabelecimento, tem uma indústria, tem um segmento nesse sentido. E é muito familiar. Então, se você não está prezando pelos seus valores, pelo seu legado, pelas pessoas da sua própria família, o que é que você vai dar de importância? Aí eu recebo aquela ligação, doutora, tem fiscalização na loja, o que é que eu faço? Tem gente que não sabe nem receber o fiscal. Tem gente que não sabe nem como falar, morre em medo, se esconde. A gente precisa ter a seriedade e a calma para entender. Mas antes disso, eu tenho que fazer um trabalho preventivo. Se eu estou pronta para receber, massa. Vamos lá, veste a camisa e vamos receber. Mas se não, de fato, vai dar medo mesmo. Existe essa gama de fiscalizações que acontecem no supermercado. Receita Federal, PROCUM, Ministério do Trabalho, Adagro, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Ministério Público e IPEI. Não é nada IPEI. O cara vai chegar lá para o vetor balanças. Ministério Público vai ver se tem preço. PROCUM também gosta de ver preço validado, né? Então, assim, é muito de estar pronto para receber a fiscalização. Então, aí, você tem que ter todo mundo integrado nisso. Quando eu falo de balança, eu me lembrei agora muito bem da questão de sempre ter alguém da manutenção, alguém da tecnologia que resolve essas coisas. Então, fulano, dá um passinho para trás e pensa assim, fulano, mês passado, o cara da empresa das balanças veio verificar a calibração das balanças, está tudo separadozinho numa pastinha, está tudo organizado, pode mostrar aí. E se não tiver? A gente tem que sempre pensar de modo preventivo para não ter bronca com essas fiscalizações.